Uma noite Nem sequer te vi Foi um sonho de amor Sonhar no devor O que importa é eu sentir o teu calor Foi tão longa a noite sem te ver De novo eu não vou te adormecer É tão triste a solidão Não encontro a solução Viver a vida sem ti não há razão Foi um sonho de amor Sonhar no devor O que importa é eu sentir o teu calor É tão triste a solidão Não encontro a solução Viver a vida sem ti não há razão Estou triste sem te ver aqui O meu quarto é vazio sem ti Volta para o pé de mim Nosso amor não tem mais fim Eu quero é que me digas sempre sim Este sonho sempre teve um fim Acordei e nem sequer te vi Foi um sonho de amor Sonhar no devor O que importa é eu sentir o teu calor Foi um sonho de amor Sonhar no devor O que importa é eu sentir o teu calor É tão triste a solidão É tão triste a solidão Viver a vida sem ti não há razão Viver sem ti não há razão Viver a vida sem ti nem fr yeah Ómão Viver a vida sem ti não há razão Viver a vida sem ti não há razão Obrigado.